Fala meu querido, o bicho é bom mesmo hein Chegando aqui pra iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 093 E hoje pessoal, tamo aqui pegando uma fila ferrada aqui no Morro dos Conventos Porque hoje é um dia de muito sol e calor aí E óbvio, todo mundo se joga pro Morro dos Conventos E a gente também não ia ficar de fora Então hoje eu vou registrar pra vocês aí um motovlogzinho de MT07 no Morro dos Conventos Quem acompanha o canal já viu várias vezes recentemente aí que a gente veio gravar pra cá Os quadros ali da Garupa 93 também Então é um paraíso natural que pertence à nossa cidade, é muito procurado Inclusive agora, tamo aqui em julho e esse movimento aí grande né Porque hoje deu realmente um dia de muito sol E eu vou mostrar pra vocês aí, vamos lá no farol, vamos ver se tem algum movimento no farol Lá na pista de voo livre Vamos descer depois lá embaixo, lá no centrinho Vamos ver qual é, então se você curte esse tipo de vídeo aí Se você é de Araranguá, tá vendo esse vídeo Ainda não conhece o meu canal, ainda não conhece o meu trabalho aí Se inscreva e siga acompanhando Tá no Instagram também, porque eu posto muita coisa do meu dia a dia lá das correrias Dos conteúdos lá também E vamos seguir crescendo cada vez mais Vamos levar Araranguá aí o mais longe possível Vamos embora Muito, muito carro mesmo 07 estrada de pedra, se não dá certo Nossa Isso que ela é bem mais confortável que a 500 Que a 500 mesmo parecia que não tinha Eu vou primeiro lá no farol, ver se tem um movimentinho lá, como é que tá Mostrar pra vocês aí o registro desse dia Porque cada registro é importante Porque o dia que nem hoje só não volta nunca mais, né E hoje o dia tá maravilhoso Olha onde tem carro aqui, galera É muito carro Muita moto ali em cima também Não, hoje o dia tá top pra caralho Não, hoje o dia tá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso pessoal, até como eu falei no outro vídeo ali Ela é original Referente ali a fazer modificação na moto e coisas Que as vezes tem o risco de ser abordado pela polícia Mas a gente que tá na mídia tem que fazer isso, tá ligado? Então tem que ter um cano diferenciado Tem que meter um eliminador de rabeta As vezes andar sem retrosor Mas em breve acho que eu vou estar colocando um diferenciado aí Que vocês até já conhecem Nela pra, entendeu? Pra chamar mais atenção e levar nosso trabalho ao máximo Beleza? O caminho de lajota, Bendebuenas, vai tá socado ali No, suca! A CIDADE NO BRASIL Então é isso galerinha, né? Ainda mais pra registrar aí o forte movimento aí Que deu esse final de semana aqui no Morro dos Conventos Vemos aí um belo dia de calor aqui Um verão no meio do inverno Mas o pessoal adorou E eu não pude deixar de registrar, né? Vim aqui dar uma banda também Nas correrias da rifa ali O cara tá andando muito de carro E tá deixando a moto um pouco de lado Mas é coisas, ossos do ofício Então hoje eu aproveitei pra vir aqui registrar Beleza, pessoal? Então se gostou já curte Se inscreva no canal se não for inscrito Vão crescer cada vez mais, beleza? Então pessoal, esse é o Austin Vlog 093 Dando manda no Morro dos Conventos E vocês já sabem Simbora, baleado! Foi!